Boa tarde a todos, vamos dar início a sessão da tarde, estamos com 10 minutos de atraso, então, automaticamente já convidando o Dr. Leonan para sentar aqui ao lado, para compor nossa mesa. Agora sim. Eu vou sugerir, eu não sei se, porque nós montamos a mesa para todos, mas fica tão ruim de assistir a palestra daqui. Eu vou sugerir que a gente vá chamando os outros palestrantes depois, para que vocês possam assistir melhor. Eu sei que eu vou ficar com o pescoço duro aqui, mas vai ser só eu, acho que é melhor. Bom, nosso palestrante é o Dr. Leonardo Santos Guimarães, presidente da Eletronuclear, membro da World Nuclear Association, do board da World Nuclear Association, e também membro do board da ABDAN. Ele vai proferir sua palestra sobre the nuclear industry, harmony and problem. Só tem uma hora, se fizer por menos 10, eu agradeço. Se não, os outros pagam a conta. Bom, boa tarde a todos. Se você quiser fazer lá. Eu vou fazer lá. É um prazer estar aqui com vocês, participando, contribuindo aqui com o curso. Mas hoje eu estou aqui como WNA, não estou como eletronuclear. E o que a gente vai apresentar é até uma honra para mim. Estou substituindo a nossa diretora-presidente, a Agneta Reising, que normalmente ela faz essa abertura no curso, mas ela não pôde vir aqui a Brasília, que ela esteve recentemente no Brasil. Foi quando? Em junho, abril, em abril, no Spotlight Brasil, organizado pela WNA. Então, eu estou aqui cumprindo a nova missão de representá-la, apresentando o programa Harmony. Mas antes de falar especificamente disso, eu acho que é interessante a gente pensar o que é o Harmony. O Harmony é muito mais, é uma ideia, uma ideia muito forte, diz que busca colimar todos os esforços a nível global, de forma que, por uma série de razões que a gente vai discutir aí, de forma que a energia nuclear represente, lá em 2050, 25% da matriz energética mundial. Hoje, ela representa cerca de 11%, 10% a 11%. Ou seja, é um programa muito ambicioso, mas ele não é irreal. Ele é ambicioso, mas não irreal. Por que que não é irreal? É porque as taxas, vamos chamar assim, as taxas de entrada em operação de usinas, previstas por ele, a gente vai falar disso na sequência, são inferiores a taxas que já foram praticadas no passado, especificamente aí na década de 60, 70, onde houve um grande boom de construção de usinas e no mundo todo. Então, as taxas de entrada em operação dessas usinas, para atender os 25% de 2050, não ultrapassam os valores históricos, vamos ver assim. É difícil, é complexo, exige um volume de investimento muito grande, mas nada diferente do que já foi feito no passado. Talvez, naquele momento que foi feito, seria menos indispensável, necessário, do que está sendo hoje, por uma série de razões aí que a gente também vai discutir. Bom, mas então, como a gente estava falando, apesar de ser extremamente ambicioso, não é irreal nem inviável. Mas, sem dúvida, precisa de uma grande motivação e é compartilhada pela comunidade internacional. Em certa medida, a gente começa a observar que isso já vem acontecendo aos poucos, talvez até sem a gente perceber de forma muito clara, porque, não sei se vocês prestaram atenção, semana passada, semana passada, a Agência Internacional de Energia, não é a Agência Internacional de Energia Atômica, a Agência Internacional de Energia, lembrando a origem, a Agência Internacional de Energia foi uma agência criada na época do choque do petróleo pelos países exportadores de petróleo. E tomou hoje uma dimensão muito maior, obviamente, mas eu estou dizendo, é uma agência, vamos chamar assim, independente do tema nuclear específico. E eles lançaram, semana passada, o que eles chamam de um sinal de alerta, um ringing bell aos governos do mundo todo, na medida que eles não passarem a incentivar, a promover a energia nuclear, aos mesmos patamares que eles já promovem as energias renováveis, porque só com as energias renováveis não se conseguirá atingir as metas de redução de CO2. Isso foi divulgado semana passada, aqui no Brasil teve pouca repercussão, mas internacionalmente repercutiu muito o lançamento desse estudo, feito pelo próprio presidente da Agência Internacional de Energia. Então, passando rapidamente aqui, é interessante notar que em 2018, ano passado, a geração nuclear deu o maior aumento em 15 anos, porque a gente observa uma redução expressiva na época de Fukushima, especialmente pelo parque nuclear japonês, que está aí praticamente todo de linha quase que simultaneamente, e vem subindo paulatinamente, e esse último ano foi o maior crescimento, crescimento de geração, quase chegando já no recorde histórico ocorrido em 2004. Quer dizer, esse parque de geração elétrica nuclear no mundo, ele está distribuído por todos os continentes, concentrados especialmente nos Estados Unidos, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, na Europa Ocidental e no Japão, e com a China crescendo de forma bastante significativa. Ainda é um parque relativamente pequeno, mas a taxa de crescimento é inigualável. Um outro ponto importante é a tendência dos fatores de capacidade. Entendido aqui o fator de capacidade, a relação entre energia gerada e energia potencialmente gerada, caso operasse 100% do tempo à plena potência. A gente observa que o stop do fator de capacidade, cada ano que passa, ele vem crescendo a uma taxa bastante significativa, chegando em uma situação que quase 40% das usinas em operação operam com fatores de capacidade superiores a 90%, o que é uma coisa bastante impressionante, essa evolução da indústria, da indústria em termos, uma indústria que já desempenhou dessa forma, lá no final da década de 70, é uma enorme evolução operada nessa situação. E aí, uma vez, eu até puxo um tema interessante, uma discussão que eu tive no passado, que era sobre a curva de aprendizado. E se argumentava que, não, a curva de aprendizado da indústria nuclear é muito ruim. Mas por que ela é ruim? E ela é ruim mesmo. A curva de aprendizado na construção de usinas, ela não é das melhores. Por uma série de razões, não cabe aqui a gente discutir. Realmente, se você pegar historicamente, os prazos de construção dão valores bastante flutuantes, e não há nenhuma tendência clara de uma significativa melhoria, apesar de que nos últimos tempos já começa a dar, a gente vai até falar sobre isso. Mas a curva de aprendizado em termos da operação das usinas é algo impressionante. Isso que faz menos de 5% das usinas operarem com um fator de capacidade de 90% em 77. E mais de 40% operarem com esses fatores superiores a 90%, dos quais a gente inclui as nossas usinas de Angrão I2, realmente é algo muito significativo. E outra realidade, que pode parecer curioso, mas tem um fundamento importante, que tem a ver com essa curva de aprendizado. Na realidade, o fator de capacidade, ele não depende da idade da instalação. As velhinhas desempenham tão bem quanto as novinhas. O que você poderia imaginar é que, conforme a idade fosse aumentando, houveria alguma degradação em termos de fator de capacidade. Isso não é verdade, justamente pelo efeito da curva de aprendizado. A gente vai ver que, basicamente, o fator de capacidade médio por idade, ele está bem flat, bem plano. Não há nenhuma... Pelo contrário, as muito novinhas ou as muito velhinhas têm uma tendência ali, normal, porque quem está no início de vida tem problemas de nascimento, e quem está em fim de vida, já nos últimos, já realmente também já está programado o seu ligamento. Mas eu acho que esse é um fator também que demonstra a curva de aprendizado, da indústria como um todo. Quer dizer, hoje já temos vários reatores já chegando aos seus 50 anos de operação, ou seja, reatores que já tiveram a sua vida estendida, a sua vida original de licenciado é estendida. E nos locais mais diferentes, nos Estados Unidos, na Suíça, e na usina de Tarapur, as duas usinas de Tarapur, que já chegaram aos 50 anos de operação em plena forma. Obviamente, depois de passarem por um processo de extensão de vida útil, onde foram tomadas todas as providências, feitos os investimentos necessários, para que eles continuem a operar com segurança e desempenho. Bom, existem aí em construção cerca de 56 gigawatts elétricos. É interessante notar que cerca de 10 gigawatts elétricos em construção são em quatro países newcomers, que é o termo que se usa para isso, os países que não têm uma indústria nuclear estabelecida, isso é bastante promissor. E, em 2018, foi iniciada a construção de 6,3 gigawatts. O ano de 2018 não foi um ano muito bom em termos de início de construção. Foram iniciados somente 6,3 gigawatts nesse ano, que foram na Turquia, no Reino Unido, na Rússia, em Bangladesh, que é o New Camer, e na República da Coreia, na Coreia do Sul. Quer dizer, nos últimos 25 anos, a marca de 56 reatores em construção no mundo é um recorde nos últimos 25 anos. E a distribuição deles, como sempre é, são dominados pela China. O maior número deles é na China, mais 11 na China, 7 na Rússia, 7 na Índia, 4 nos Emirados Árabes, 4 na Coreia do Sul, Paquistão, Estados Unidos, Eslováquia, Ucrânia, Japão, Taipei, na China nacionalista, Bela Rússia, Bangladesh, Finlândia e Argentina. Quer dizer, os reatores que iniciaram a operação no ano passado, não são poucos, foi um ano particularmente bom em entrada em operação e não tão bom em início de construção. Mas você tem que ser, foram 10 gigawatts elétricos de novas plantas dando partida no ano passado e o restabelecimento de 5 gigawatts no Japão. Lembrando que no Japão todo o PAC foi desativado e ele vem sendo ativado bem devagarzinho, porque o processo de licenciamento e autorização para religamento é muito árduo e com um envolvimento político muito forte. Mas já conseguiram, só no ano passado, dar partida em 5 gigawatts que estavam interrompidos desde lá do acidente de Fukushima. E essas são as previsões de início de construção no horizonte 2019 e 2021. Ou seja, é também uma quantidade bastante representativa significativa de novas unidades a serem lançadas, a sua construção, nesse período de 2019 até 2021. Não, e a projeção de início de operação, de partida, de início de construção também nessa época, ela está ainda bastante dominada pela Ásia, em especial pela China, mas também o Japão e a Índia, retomada que são 25 gigawatts dessas novos inícios de construção, estão na Ásia, mas nós vamos encontrar novas construções em todos os continentes, à exceção da África, que apesar do que existe uma expectativa muito grande aí do lançamento da usina no Egito, e daí faz avançada de acordo com a Rússia, com a Rosatom, para o lançamento de uma usina nova, de duas usinas na idade do Egito. Bom, isso no fundo, porque se eu tentar dar uma visão da indústria, eu acho que os números falam por si, é uma indústria bastante saudável, e ela está longe do potencial que ela tem, mas ela hoje está numa situação razoavelmente saudável e pronta para poder responder de forma mais intensa às necessidades da sociedade. Quer dizer, e essas necessidades da sociedade estão fortemente associadas à necessidade de energia limpa. Quer dizer, a gente pode se lembrar, e isso às vezes a gente esquece, que existem mais de um bilhão de pessoas que vivem sem eletricidade no mundo. Nós somos seis bilhões de seres humanos, mais de um bilhão vivem sem eletricidade. Pode parecer até estranho, e alguns deles estão aqui no Brasil, e não poucos. E você tem cerca de sete milhões de pessoas por ano que morrem devido à poluição do ar. E por que que essa poluição do ar, além do efeito transporte, a poluição causada pelos transportes, a combustível fóssil, no mundo, não é o caso no Brasil, mas no mundo a geração elétrica é dominada pelo carvão. E sobre esse aspecto, eu nunca mais esqueci, alguns anos atrás, já tem alguns, não é poucos não, eu assisti num congresso, numa convenção, eu vi um chinês que foi fazer uma palestra sobre o programa nuclear da China. A primeira coisa que ele falou, de uma forma assim bem solene, ele disse, energia nuclear na China é um problema de saúde pública. E todo mundo disse, o problema de saúde pública? Está causando mal à saúde? Ele disse, não, ela é o remédio para a saúde pública, porque a China tem um problema severo de morte devido à poluição do ar. Não é à toa que a gente vê as imagens, as imagens, muitas vezes, de Pequim, de Xangai, de problemas até impedindo a vida normal das pessoas. E isso se deve fortemente ao fato de que a geração elétrica nuclear na China é fortemente dominada pelo carvão. Em especial, usinas de carvão de porte, pequeno a médio, localizadas nas periferias dessas grandes cidades. Quer dizer, isso não é um problema exclusivo da China. A gente, às vezes, esquece que isso já aconteceu em Londres. Na década de 1980, eu tenho uma lembrança, quando a primeira vez que eu fui a Londres, em 1981, o ar em Londres era bastante difícil, difícil de respirar. E dentro de Londres, à margem do rio Tâmis, e hoje é um ponto turístico, existe uma usina termoelétrica a carvão, aquela que tem as duas chamineques, que no filme de James Bond explode aquilo tudo. Ou seja, uma usina termoelétrica a carvão, à margem do rio Tâmis, é dentro da área urbana da cidade de Londres. Não é à toa que tinha um problema lá, mas eles superaram esse problema. E os chineses, certamente, vão superá-lo também. Quer dizer, no crescimento, a oferta para atender essa demanda crescente de eletricidade, ela vem sendo, ao longo dos anos, prioritariamente atendida por combustível fóssil. Por maiores esforços que se façam na busca das renováveis, ou da expansão das hidroelétricas, o que vem respondendo pelo aumento, pelo grande aumento da demanda, respondendo pela demanda de eletricidade, é o combustível fóssil. em especial o carvão. E a história do carvão na geração elétrica, ela é relativamente recente, porque o carvão, ele passou a ser incentivado o seu uso na geração elétrica, o uso de carvão de calor industrial, de siderúrgica, existem há muitos anos. Mas o uso do carvão para gerar eletricidade, ela é relativamente recente, em grande escala, e nasce depois da crise do choque do petróleo, que naquela época ainda se gerava muito eletricidade através de petróleo. O petróleo era extremamente barato, quer dizer, o crescimento do carvão, ele ocorreu a partir da década de 70, e cresceu de uma forma muito significativa. quer dizer, a demanda futura, ela deve continuar crescendo, lembra? Um bilhão de pessoas não tem nem acesso à eletricidade. Agora, esse crescimento da demanda não pode se continuar sendo feito do jeito que vem sendo feito nos últimos 30, 30, 40 anos, dominado pela expansão da geração fóssil e combustível fóssil. Um ponto que também é bastante importante, por que ela vai continuar crescendo a demanda? Por que a gente diz, por que vai continuar crescendo a demanda? Eu acho que o crescimento da demanda de eletricidade, ela é uma condição necessária para o desenvolvimento econômico-social. Quer dizer, não existe, quanto melhor o índice de desenvolvimento humano dos países, mais alto é o seu consumo per capita de eletricidade. quer dizer, existe uma fase, numa fase, numa zona, vamos chamar de índice de desenvolvimento humano médios, você vai perceber que é quase linear isso aí. Não é mais linear quando você vai para índice de desenvolvimento muito elevado, porque aí já não é, o consumo de eletricidade vai depender do estrutural, do sistema energético estrutural de cada país. E também não é verdade para aqueles que são muito pobres, que consomem tão pouco que o efeito do consumo é mínimo. Quer dizer, e como a gente viu, estava comentando antes, a poluição do álcool causa milhões de mortes cada ano. Daí a importância da eletrificação do transporte, que é o grande desafio. em especial a figura do carro elétrico. Quer dizer, todo mundo, olha, eu até tenho essa grande satisfação de chegar aqui hoje de carro elétrico. É um carro da Eletrobras, um carro de Itaipu que eu peguei, que me trouxe aqui. Todo mundo quer um carro elétrico, todo mundo acha interessante e acompanha com muito interesse isso. Mas é curioso que a gente fala muito no carro elétrico, mas a gente não fala muito como vai ser gerada a eletricidade para movimentar o carro elétrico. Então, esse é o tema. Agora, a necessidade de eletrificação do transporte é fundamental para reduzir essa realidade. Eletrificação do transporte e geração elétrica limpa. São dois fatores cruciais para você atacar ou minimizar esse problema que monta a casa de milhões de mortes por ano. Quer dizer, eu acho que existe, em que pese sempre haver discussão, se parte do princípio que as emissões de CO2 antropogênicas estão na raiz da causa das mudanças climáticas. Quer dizer, então, usando aí as projeções de futuro, feitas pelo IPCC e, de certa forma, ratificadas pelos Acordos de Paris, esses são os cenários previstos de crescimento da emissão de CO2, se não for feito nada, seguindo, atingindo os compromissos assumidos nacionalmente por cada país no Acordo de Paris, mas esses resultados ainda estão muito longe daquilo que efetivamente seria necessário. Ou seja, os compromissos de Paris, as NDCs, a National Determined Contribution, elas já nasceram insuficientes para atingir as próprias metas de projeções feitas pelo IPCC. Ou seja, se precisa fazer algo com mais velocidade é um pouco o que a mensagem da Agência Internacional de Energia. Foi exatamente a mensagem da semana passada. Algo precisa ser feito com mais força e esse algo na visão da Agência Internacional de Energia é incentivar ou ampliar o parque de geração nuclear. É bom marcar que os compromissos assumidos no Acordo de Paris ainda estão muito longe de chegar naquilo que seria minimamente necessário. e como é que o nuclear pode buscar contribuir, qual a contribuição da geração elétrica nuclear nesse contexto? É sempre, a gente fala sempre em descarbonização, descarbonização do sistema elétrico. Agora, a gente já teve um processo importante de descarbonização em sistemas elétricos no passado, e é interessante a comparação. Depois do choque do petróleo, a Suécia descarbonizou a sua economia, descarbonizou o seu sistema elétrico através da implantação de usinas nucleares, de uma velocidade muito importante, em 10 anos, ou seja, ela decedeu, ela vai a 600 quilowatts hora per capita por ano adicionados. A Suécia fez um processo de descarbonização, descarbonização essa naquela época por outra motivação, mas era uma descarbonização, por exemplo, a descarbonização aqui, a motivação era reduzir a dependência do petróleo, coisa muito parecida, fez a França, também descarbonizou o seu sistema elétrico, implantando 50, hoje, o parque de 56 usinas nucleares, em operação. Isso em 10 anos. Os Emirados Árabes, que estão construindo, têm duas usinas prontas para entrar em operação, pretendem fazer isso também em 10 anos. A Bélgica fez isso, Arlováquia, Taiwan, Coreia do Sul, a própria Alemanha, a própria Alemanha fez isso na década de 75, 85, o Japão, os Estados Unidos, e aí a gente vê os mais modernos, as tentativas de descarbonização, baseadas nas novas renováveis. Elas, o tempo, a experiência prática mostra que o processo é bem mais lento, tem sido bem mais lento do que o processo que foi feito através do nuclear no passado. Não é que não tenha um papel, mas a realidade mostra que esse processo vem sendo bem mais lento do que o processo de descarbonização via nuclear feito no passado por esses países, em outro contexto, obviamente. Quer dizer, então, parece que é evidente que o nuclear é uma parte importante da solução para a descarbonização futura dos sistemas elétricos. Elas já jogam, já têm um papel muito importante, por exemplo, no sistema francês, no sistema canadense, no Estado de Ontário, porque sempre se usa às vezes o Estado de Ontário, porque a maioria, grande parte das usinas nucleares canadenses estão no Estado de Ontário e o sistema canadense não é plenamente interligado. Às vezes, ele é usado como um paradigma na própria Suécia e na própria Suíça. No caso do Brasil, o grande descarbonizador do sistema elétrico é a hidroelectricidade, que é um papel fundamental. Só que a gente vive um período que a gente está um pouco na contramão, porque a hidroelectricidade já não é suficiente, já não é capaz de garantir manutenção desse nível de descarbonização, por variadas razões. A primeira é bem óbvia, se você tem um grande potencial hidroelétrico, primeiro você aproveita os melhores. Os chitões, por final, são piores do que os anteriores. Isso aí é óbvio. fora o problema de discussão sobre conflito de uso do solo. Faz reservatório, preserva a floresta, o que você faz com o solo? É o conflito pelo uso do solo. Mas, de qualquer maneira, a gente tem consciência que a hidroelectricidade, ela já deu uma contribuição, ainda tem uma contribuição importante a dar, mas ela vai ser residual, porque, mesmo que o problema dos reservatórios, eu até, eu acho essa discussão do hidroelétrica sem reservatório, que é absurdo, a gente não faz, é cada vez mais difícil tecnicamente fazer hidroelétrica com reservatório pela própria topografia da região norte aonde estão esses aproveitamentos. Então, mesmo que não tivesse conflito pelo uso do solo, haveria uma tendência à redução da capacidade de reservação devido puramente à topografia. Então, não pode botar na conta do ambientalismo, dos índios, o fato dos reservatórios serem pequenos ou nulos. Na realidade, o problema é mais complexo do que isso, é uma visão simplista do problema, é um problema bem mais complexo. Bom, e o IPCC, que é o organismo da ONU que estuda e sugere políticas para enfrentar a mudança climática, em todos os cenários estudados, quer dizer, o nuclear aumentou em média 2,5 vezes em 2050, em 89 dos cenários que foram analisados pelo IPCC. e até o cenário médio do IPCC, o nuclear aumenta em 5 vezes, 5 vezes o nível atual, até no cenário intermediário, é o cenário P3 do IPCC, para quem está familiarizado com as nomenclaturas, se é uma sopa de letrinha do cenário do IPCC, é uma confusão danada, para entender isso custa, demora, para entender que é complicado. Quer dizer, então, um projeto que também feito pela, um projeto da ONU associado ao IPCC, que é o projeto de Caminhos para Descarbonização Profunda, que estudou os 16 maiores emissores de gás efeito estufa, e ele chega lá que a nuclear seria a fonte a fonte de maior contribuição com 21% em 2050. Ou seja, seria necessário adicionar mil gigawatts nucleares até 2050. Esse é um cenário, um caminho desse estudo feito pela ONU, buscando atender, no final das contas, o próprio cenário do IPCC. Dá para ver que ele considera o papel do nuclear em torno de 21% da matriz elétrica mundial. E aí, agora, esse é o Harmony. O que é o Harmony? O Harmony é justamente fazer frente a esse desafio, buscar fazer frente a esse desafio. E, em termos de meta, o que é o Harmony? É chegar a 25% em 2050, um pouquinho superior àquele estudo feito lá pela ONU. Ou seja, isso significa mil gigawatts capacidade de novas usinas em 2050. Lembrando que nós temos cerca de 400 instalados, quase 400 gigawatts. E, justamente, para auxiliar, atingir essa demanda crescente por energia limpa e confiável nesse mix de baixo carbono, esse mix de sistema elétrico descarbonizado que se pretende alcançar. Então, o conceito do Armony é chegar lá em 25% de 2050, partindo desses 11%, que esse é o padrão de 2014, mas não mudou muito de lá para cá, não tem variado muito isso aqui. E aí, nós temos hoje os 396 gigawatts instalados, que produzem em 2.411 terawatt-hora, a nível global, em 2014. Bom, para chegar em 2050, a gente vai, pelo menos, descomissionar uns 150 gigawatts, mesmo considerando as extensões de vida, já tem usinas que realmente já estão no seu final de vida, 150 teriam que ser, seriam descomissionadas nesse horizonte de 2050. Então, você, construindo mil gigawatts, o que equivale a 8 mil terawatt-hora, você conseguiria chegar em 2050 com 1.250 gigawatts-hora instalados e gerando 10 milhões de terawatt-hora globalmente. Lembrando que a gente gera 2.400, isso representa cerca de 10%, ou seja, o consumo total, o consumo total mundial. Hoje, é da ordem de 24 mil terawatt-hora, o consumo mundial. E você está pensando aqui num consumo aqui de 10 mil do nuclear a 25, um consumo de 40 mil terawatt-hora. Respondendo a toda essa demanda por eletricidade, que inclui aí também a descarbonização dos transportes, incluindo o carro elétrico. O carro elétrico é o carro-chefe, mas não é só o carro. Tem ampliação das redes de metrô e ampliação das redes de trem, trem urbano, trem suburbano, trem intermunicipal, elétrico. Que esse é um problema que o Brasil não tem o transporte. O transporte eletrificado é muito limitado aqui no Brasil, apesar dos esforços que vêm sendo feitos. Quer dizer, então, para chegar lá, para chegar lá, qual seria a taxa de entrada e operação, de construção, para chegar lá naqueles mil? Se a gente pegar a taxa de construção nessa época aqui, 1984, ela ultrapassa os 30 gigawatts por ano de novas usinas entrando em operação. Vê que, lembra daqueles números? Nós estamos bastante distantes disso. Quer dizer, você teria que, ao longo do tempo, essa taxa vem mantida a patamares bastante reduzidos, mas mais ou menos constantes, em torno de 10. tirando um ano que teve menos, dois anos, mas vem mantendo uma razoável média em torno de 10, gigawatts instalados entrando em operação por ano. Quer dizer, para chegar no árvore, você teria que sair desses 10 e, ao longo do tempo, crescer para algo em torno de 25, para chegar lá no final, na segunda metade desses 50 anos, você chegar lá com alguma coisa do ar de 35 gigawatts, gigawatts instalados entrando em operação por ano. Quer dizer, e o conceito do árvore, quer dizer, esse é o conceito para como chegar lá, mas o árvore também, para se chegar lá, você precisa de, pelo menos, três fatores que têm que ser estabelecidos para você poder chegar lá. O primeiro, o árvore busca dar estrutura de como é que a indústria pode se buscar ou chegar às partes interessadas e vencer barreiras que fazem com que essas taxas sejam tão baixas hoje, de 10 gigawatts por ano. E aí tem três aspectos importantes aqui. O primeiro é criar um processo harmônico de regulação. autoridade de segurança, as autoridades regulatórias devem ter um mínimo de harmonia entre os seus requisitos e de reconhecimento. Aliás, foi assim que a indústria aeronáutica progrediu. Hoje, a indústria aeronáutica, você tem os aviões que são licenciados pela FAA, eles aqui no Brasil, eles recebem esse licenciamento através de um procedimento muito mais simples do que você pegar um avião do zero. É isso que permitiu a indústria aeronáutica crescer, se expandir. É isso que permitiu também a indústria naval. A indústria naval, desde o tempo, se estabeleceu normatizações harmônicas, mundialmente aceita. Tem Lloyd Register, as sociedades classificadoras de navio passaram a ter esse papel de harmonização dos requisitos regulatórios que são aceitos internacionalmente. Daí a origem da expansão do transporte marítimo também. Foi assim que essas duas atividades que são naturalmente internacionais, elas têm uma característica internacional, cresceram. O outro é criar um paradigma de segurança realmente efetivo e criar uma... no dombastro você tem que ser ante tudo competitivo. não basta querer fazer essas usinas todas a um custo muito superior das alternativas. Quer dizer, então, o primeiro aspecto é que o nuclear é competitivo. Ela já é competitiva. Tanto é competitiva que em vários locais ela está construindo usinas novas. ou seja, ela já tem uma competitividade em relação aos seus principais concorrentes de baixo carbono. Não tem competitividade às vezes, por exemplo, em alguns mercados onde o gás natural é muito barato. Mas o gás natural barato é se você está indo na contramão da descarbonização. no caso do gás natural é interessante o tema. Muitas vezes se argumenta não, mas o gás natural ele tem um nível de emissões muito menor do que o carvão e o óleo combustível. É verdade. É verdade que tem na hora de gerar a eletricidade, na hora da descarga, se você analisar a descarga das chaminés dessas usinas. Acontece quando você analisa o ciclo inteiro é menos claro isso, porque a indústria do gás natural manipula gás a escape na produção do gás escape de metano. Metano é um gás de efeito estufa dez vezes mais potente do que o CO2 e é inevitável ao longo do ciclo. Quanto mais gás natural você manipula é inevitável você ter escape de metano e esse escape de metano tem um impacto na geração de gás de efeito estufa que às vezes muito comodamente eles são descartados ou esquecidos na própria produção e na logística e distribuição do gás natural. Quer dizer, o outro aspecto que a gente acabou de falar que é o de uma estrutura regulatória internacional essa estrutura já existe mas ela não existe com força de regulação que são as normas da Agência Internacional de Energia Atômica mas elas são adotadas e aceitas por todos os países mas você está longe ainda de uma harmonização de maneira que você tem um projeto feito num país que foi licenciado num determinado país você conseguir obter essa licença em outro país o processo é quase duplicar todo o processo que foi feito originalmente isso sem dúvida é uma dificuldade bastante importante isso é particularmente difícil uma barreira muito elevada para o novo nuclear vamos chamar assim os pequenos reatores modulares os reatores conceitos diferentes do que a indústria adota que o conceito industrial são os reatores água leve seja de água pressurizada ou de água fervente largamente dominado pelo de água pressurizada mas qualquer outro conceito que saia disso se torna quase que uma barreira intransponível empreendedores conseguirem lançar novos conceitos para enfrentar as barreiras regulatórias quer dizer alguma ação nesse sentido tem que buscar ser feita e um paradigma de segurança efetivo porque todos temem o nuclear mas quando você vai para a realidade em termos de qualquer indicador de segurança de operação vai indicar que a energia nuclear é das mais seguras em termos de quantidade de energia gerada a indústria do carvão é tristemente conhecida como ser uma geradora enorme de acidentes de vez em quando a gente vê na televisão acontecendo acidentes em países que tem grande exploração como a china acidentes em minas de carvão é uma atividade insalubre por sua natureza é uma atividade bastante insalubre e bastante os trabalhadores são bastante expostos ao risco a indústria a indústria a indústria de óleo e gás também tem menos do que o carvão mas também tem uma taxa de fatalidades por terawatt e hora gerado efetivamente terawatt nesse caso é terawatt ano para ficar um número menor e a gente vai encontrar que as energias de baixo carbono seja eólica fotovoltaica tem os menores índices de acidentes de fatalidades por energia gerada e dentre as energias de baixo carbono no nuclear é aquele que menos tem índice de acidente isso é um trabalho que vem sendo mantido já de muitos anos pelo instituto Paul Scheller na Suíça ele faz essa monitoração a nível global já há bastante tempo e acompanha as tendências quer dizer a gente tem que ter um paradigma de segurança efetivo a gente tem medo do nuclear porque ele causa fatalidade às pessoas mas na realidade não é isso aí a gente entra num outro tema mais complicado que é a percepção pública dos riscos mas evidentemente tem que se trabalhar nessa área também para viabilizar uma expansão significativa porque dada a percepção social atual não é muito viável fazer uma expansão desse porte seria rejeitado pela sociedade ou seja é necessário se fazer um trabalho disso como é necessário fazer o trabalho também na regulação e é necessário também manter competitividade em termos de custo de geração são as três condições necessárias para poder alavancar e poder transformar o Harmony em uma realidade nesse horizonte 2050 quer dizer e fora isso conseguindo alavancar a indústria de geração núcleo elétrica nuclear existe um número muito significativo de inovações que o nuclear pode ter um papel importante por exemplo as possibilidades que são abertas pelas usinas flutuantes e vem sendo inauguradas aqui com a Academia Lomossonov na Rússia o uso da energia nuclear na exploração sub-si tanto no sul você conseguir ter alimentação elétrica no fundo das grandes profundidades isso abre perspectivas fantásticas para a indústria de óleo e gás mas também abre perspectivas muito importantes para a atividade de extração mineral nos fundos marinhos e onde existem grandes jazidas de minérios que tem alguns locais no fundo dos oceanos e bem fundo onde você vai encontrar minérios que aqui na superfície são de muito baixos teores como platina vanádio são minérios que são muito raros e escassos você vai encontrar em concentrações muito mais altas no fundo dos oceanos mas a exploração disso está condicionada você tem uma fonte de geração de energia lá você não dá para gerar energia na superfície e mandar para o cabo que fica tecnicamente quase enviado praticamente enviado você também tem a geração de calor industrial o calor industrial hoje muitas vezes é muitas vezes não praticamente em todas as situações gerado por combustível fóssil porque não se você vai descarbonizar não é basta descarbonizar o sistema elétrico tem que descarbonizar também os usos de combustível fóssil em calor industrial que são muito grandes muito significativos você tem energia limpa opa passei aqui demais é energia limpa para alimentar o carro elétrico não adianta o carro elétrico que é movimentado por energia gerada carvão mineral aí não tem graça você está só transferindo de local o efeito em vez de transferir o que não é ruim vamos ver para nós não é todo o potencial você tira tira a geração dos poluentes da cidade e manda para um local mais afastado mas pô sinceramente é o é o uso não se justifica com essa base difícil se justificar ou seja por ver necessidade limpa ou até mesmo uma coisa que voltou se falou muito no início do século e está se voltando a falar agora que é o uso de hidrogênio uso de hidrogênio é a mesma coisa outro dia eu vi um muito bacana uma reportagem da mobilidade urbana na Globo News mostrava ônibus a hidrogênio da da COP muito bacana circulando todo mundo vê aquele ônibus que bacana mas ninguém se pergunta de onde vem o hidrogênio que produz aquilo eu garanto que 90% de chance eu não sei 90% de vindo da refinaria de Paulínia porque o maior produtor de hidrogênio é a Petrobras e a concentra suas instalações de produção de hidrogênio na refinaria de Paulínia e o maior uso do hidrogênio hoje é na indústria alimentícia aqueles famosos gorduras polissaturadas margarina um monte de coisa que a gente tem se usa hidrogênio então esse hidrogênio esse hidrogênio é de origem fóssil ele vem do petróleo estamos dizendo que ele é limpo não só sai aguinha da descarga dele é uma maneira de enganar as pessoas ou as vezes quem está falando está sendo enganado também eu acho que é o caso então para você ter para o hidrogênio vir a ter um papel efetivo na descarbonização você tem que produzir hidrogênio através de eletrólise da água ora para produzir eletrólise da água você precisa ter um bocado de eletricidade esse bocado de eletricidade vai vir da onde? do carvão? não ele tem que vir do nuclear então você abre essa perspectiva também bom e outras áreas aí que se abrem com essa expansão que é aquele velho sonho do combustível que não acaba nunca de você buscar estender ao máximo o uso do combustível através de reciclagem e em reatores rápidos isso abre-se essa possibilidade num parque num crescimento desse tipo e também de certa forma você incentivar essa expansão desse tipo de reator também para gerar eletricidade que era uma ideia da década de 60 na qual a França Especial investiu fortemente até gerar um reator rápido comercial o reator de Creimau que foi descomissionado em 94 foi desligado em 94 porque tinha vários problemas técnicos na verdade foi uma decisão política precisava na época compor uma maioria para formar o governo aí chamou os verdes eu entro no governo mas desliga Creimau na época eu estava morando lá eu vivi bem de perto esse problema eu vi acontecer isso aí que eu estava estudando lá na França nessa época bom e uma outra missão é comunicar os reais benefícios da tecnologia nuclear que passa por emprego o ambiente saudável a minimização do uso do solo essa é outra coisa também toda vez que a gente fala vou salvar o planeta todo mundo salve o planeta a maneira mais objetiva de salvar o planeta é minimizar o uso do solo quanto menos você usa o solo menos você está usando o planeta então se você tem alternativas técnicas que são extremamente gulosas em uso do solo você ainda é na contramão da própria preservação do planeta essa é uma questão também que merece uma discussão mais aprofundada conceitual buscar minimizar o uso do solo concentrar a atividade humana com a menor pegada ecológica e na caso de geração de energia elétrica a menor pegada ecológica é de longe com grande diferença a geração elétrica nuclear bom e sem contar o incentivo o impacto que tem nas economias locais porque a usina nuclear ela produz como ela é concentrada ela produz grandes volumes de recursos que por sua vez vão causar um impacto bastante significativo na economia aos diferentes níveis esse é o nosso presidente o diretor executivo da agência internacional de energia quer dizer o cara é petroleiro ele está dizendo ele está dizendo que não há futuro sustentável é futuro de energia sustentável sim na ausência da energia nuclear quer dizer e o sucesso do Harmony ele vai depender de como a gente consegue expandir a geração nuclear mas para que essa expansão seja feita você precisa enfrentar aqueles três desafios manter os custos competitivos harmonizar o ambiente regulatório a nível mundial são aquelas condições necessárias para a gente conseguir fazer que essa expansão efetivamente ocorra e mudar ou minimizar a percepção de risco que a sociedade tem que é muito ruim mas esse efeito é lá para cá agora mesmo a gente está vendo muitos de vocês acreditam já viram a série Chernobyl da HBO é interessante o momento que lançou a série Chernobyl eu vi o primeiro capítulo estou devendo ver os outros dois mas é nitidamente apesar de que se você observar se você for na entrelinha no direto aquilo é uma forte crítica ao sistema soviético mas na realidade ele cria um clima que as pessoas tornam uma usina nuclear uma coisa extremamente assustadora ele te envolve com as imagens as imagens são feitas para assustar então no final de assistir um filme desse é difícil a pessoa não sair com medo de uma usina nuclear eu mesmo às vezes fico com medo quando eu vejo aquela cena ou seja realmente fica esse é o exemplo contrário de como é que é um jogo tem um jogo pesado em andamento aí entre essas essas duas correntes melhorar a percepção pública da energia nuclear por outro lado existem vários interesses são contrários que essa percepção melhore então eu acho que os próximos anos a gente vai viver uma certa além de outras coisas uma certa batalha midiática buscando conquistar corações e mentes essa batalha midiática não é nova não ela é antiga o Marcelo que vai fazer uma apresentação depois ele desencravou do passado uma campanha que foi feita nos Estados Unidos para impedir a entrada em operação do musílio em Long Island como é que era o nome dela Shorham e é incrível a propaganda que fizeram e Shorham realmente nunca entrou em operação com a pena uma usina plantinha nunca entrou em operação e agora a campanha publicitária para impedir ela de entrar em operação era patrocinada por quem era mesmo? Instituto mas aí vocês vão dizer não mas peraí as grandes indústrias de petróleo e gás a BP a Total todas estão aderindo as energias renováveis investem em renováveis não é isso lá você pega o avião no aeroporto tem lá Total energia limpa todo aquele negócio todo que já viajou todos os grandes aeroportos do mundo tem aquela propaganda da Total eu pensei que era só aqui no Galeão não está em Frankfurt está em o aeroporto de Viena que agora recentemente está em todo lado mas elas estão aderindo é interessante essa adesão é porque quando a gente vê um parque eólico a gente vê o parque eólico mas a gente tem que ver aquilo que a gente não está vendo ao lado desse parque eólico tem uma uma usina a gás que funciona de backup desse parque em algum lugar ela está não fisicamente óbvio mas deveria se tivesse fisicamente ficava mais claro mas ela está em algum lugar então sem dúvida a expansão das energias renováveis é extremamente interessante para os grandes produtores de gás natural porque o gás tem baixa emissão é aquele gás que tem baixa emissão muito menor pequena muito pequenas emissões é verdade e a cadeia como é que fica mesmo a cadeia de produção será que é tão pequena assim quando você vê o ciclo de vida bom enfim eu acho que é uma vivemos anos interessantes no futuro onde essa batalha midiática por corações e mentes vai se estabelecer porque está em jogo o que está em jogo é muito grande mas eu acho que é difícil você encontrar uma solução quando o nuclear não tem um papel eu acho que a questão do mundo é o tamanho desse papel será que você vai conseguir usá-lo da melhor maneira possível vai ser uma coisa média ou seja não vai tirar todo o proveito possível eu acho que essa é a questão mas descartar eu acho bastante difícil que o fato de descartar as implicações disso são muito severas a médio e longo prazo bom como conselheiro da WNA fiz aqui a propaganda fala pra cadê a Patrícia Patrícia fala pra Agneta que eu fiz o papel bacana tirou a foto mostra lá pra chefe lá que ficou bacaninha obrigado então gente obrigado ficou à disposição aplausos aplausos tchau tchau